A CIDADE NO BRASIL 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 Muitos loucos se desesperaram E embriagaram a mente E viajaram na cachaça louca Que passando a todos foi de boca em boca No silêncio eu preciso testar cachaça Adormecer meu corpo Maquinar meu cérebro fazendo louco Só por um momento de inspiração Como posso eu parar na noite pra dar mais um gole Se eu já pico essa lucidez tão louco Só por mais um pouco eu vou pirar de vez São os olhos de um poeta louco que contempla a noite Na palavra certa de um pensamento Só por um momento de expiação Quantas noites sem dormir olhando da minha janela Fui eleito por desventar as misérias do mundo E ver todo negror desse abismo profundo Por qual a humanidade desvairada e envelhecida se debate a sofrer Obrigado Coitado dos homens Sofrem tanto com as mulheres Pobres mulheres Sofrem tanto com os homens E assim reclamando Terminuando-os numa cama Meu corpo são estradas de chão De concreto e de balacendas Minha horta É a Avenida Brasil Movimentada, parada, violenta Meus cabelos correm morro abaixo Das florestas atlânticas Escondem inimitadas borboletas Bromélias, coisas de sangue Estudei em Portugal Fui a França Nova York Olhei nos olhos do Freud Nada vi, nada senti Só fiz Sentia a Candelara numa noite de agosto Depois fui ao Caribe para relaxar Houve tiros Pensei que fosse alegria Me escondi Na poesia do Jardim Potele Eu não estava ali com ele Percebo Percebo que paredes Não são muros Para nos proteger Não existe proteção para quem sente Não existe ilusão para quem sente Onde foi que me perdi Onde foi que me perdi? Será que numa menina Lungia lugar? Ou num sol quente Lungia espioso sem mar Mas já resolvi A primeira não quero mais encontrar Perdi minhas digitais Rasguei minhas roupas Queimei os faros Tirei os sapatos Aparei as pegadas Sumo Quando me revivo É assim Cheio de desejo Cheio de sim Sem grande sexo Aborto e tédio Estupro do amor Exalando minha companhia natural O poder da poesia contra qualquer tipo de opressão Que a expressão emocional pensa E que o dia a dia seja uma grande possibilidade poética Se nascemos do pó Se ao morrer voltaremos ao pó Então queremos renascer do pó da poesia Queremos a beleza e a juventude do pó da poesia A poesia é pólvora Explode O pó mágico da poesia Tancende o senso comum Leva-nos para um mundo outro de criatividade e imaginação Para o desconhecido O inatingível mundo das transversões Do amor E da insondável vida Nosso tempo é o pó da ampulheta Fugaz Como a palavra que escapa para formar o verso Um despretencioso verso Queremos engaventar e sacudir o pó que esconde poema Queremos o pó da poesia Em todas as linguagens da arte e da cultura O pó que cura Queremos ressignificar a palavra pó Pó da metáfora da poesia A poesia em todos os foros A poesia na veia Creia A poesia pode Achei, achei, achei Um erro de português Achei, achei, achei Um erro de português Achei, achei, achei Um erro de português Não da escravidão Negra que aflora ou flora Apagando a cor da aurora Curando o olho da história Tirar o teu patrão Isto não é hora De falar no assunto Não é questão de classe Aumenta o volume da televisão Não é questão de classe Tirar o teu patrão Isto não é hora Não é questão de classe Direita Em todas as linguagens da arte